O orador pelo rádio, ao contrário da palestra em público no auditório, não vê o ouvinte e o ouvinte não vê o orador. Porém, como a iniciativa da comunicação é do orador, importa que este identifique o seu público e coloque-se permanentemente em seu lugar, antecipando reações, seus anseios e sua maneira de pensar, para que mesmo distante possa estabelecer uma aproximação. É sob esse aspecto que dois cuidados são importantes para quem vai falar no rádio. Primeiro, procure conhecer o perfil da audiência da emissora de rádio, para que tipo de público você vai falar. Segundo, é quanto à função invocativa da fala, isto é, o ouvinte precisa ser constantemente convidado, referenciado, lembrado, numa comunicação tanto quanto possível agradável aos ouvintes. Um pronunciamento no rádio, se for lido, deve ser o mais breve possível, mas sem correr. Uma velocidade ideal de leitura em um texto é de 3 a 4 segundos por linha. O texto não deve ter erros gramaticais. E, nesses casos, deve ser redigido na estrutura de lauda para textos de locução, como nós estamos mostrando no manual técnico anexo a este filme. As laudas ou folhas do seu discurso ou palestra devem ser mantidas na ordem correta antes da leitura, por isso, numere cada uma delas. E, à medida que for terminando cada página, coloque-as ao lado, viradas para baixo. Inspire a cada pausa para facilitar a pontuação oral. Frases mais longas, mais quantidade de ar. Mas evite frases com mais de 20 palavras. Alterne a altura e a velocidade da fala. Destaque os termos mais importantes. Use marcações para pausa e respiração, assim. Uma barra para marcar locais de pausa breve. E duas barras para pausa maior. Chegue antes da entrevista para que possa ensaiar com o locutor apresentador do programa. Se for uma entrevista, prepare com antecedência o assunto. Depois de sentado, evite ruídos, como mexer em papéis, tossir ou qualquer coisa que possa fazer barulho. Fale naturalmente no ritmo normal, como se fosse uma conversa com um amigo. Tenha em mente que o rádio é só audição. O que significa que os sons transmitidos devem suprir a falta de imagens. O ouvinte precisa ver ouvindo e entendendo claramente. E para que o ouvinte possa ver através das palavras, a linguagem precisa ser clara, nítida, inconfundível, objetiva e simples na sua forma e estrutura. Mas ao mesmo tempo rica, cheia de informações e repetitiva, que levem o ouvinte a apreendê-las. Ver através das palavras.